De superação Superação Agora também lá em casa Tudo que não funciona Tu pega na boca da noite e amada com a boraxinha E só solta de manhã Não vai ter problema O umbigo no peseiro A secar com a barra com a boraxinha Ele cai logo Com certeza E aquela parte do corpo que não está tendo Boa irrigação, tu dá uma surra de boraxinha Se não tem que virar pra casa Pode ser no pé, no bumbum, na perna E é o que você quiser Você começa a surrar, fica vermelhinho No outro dia está funcionando Que maravilha Só pra gente brincar um pouco Levanta mais um pouquinho assim Isso assim Vai, vai, vai Diz assim pra ele Tu vai, eu vou, mas eu volto Eu vou, mas eu volto Que coisa boa O que estica na nossa vida Especialmente a longevidade humana Levanta as mãos Coloque as mãos assim Assim Agora começa a bater palma Assim, mas girando a mão assim Aí você consegue Vamos comigo aqui Vamos lá Assim Assim Volta Junta as tuas mãos assim Agora Leva bem pra frente Encolhe a madeirinha O tanto que dá Agora faz assim Leva-nas pra cima Abre as mãos E junto comigo Dá um forcejo bem alto Aqui pra cima Espera, espera Começar Libera tudo Que tu não quer Como se fosse ter madrugada Libera uma ansiedade Vida Casas próximas Tudo que é problema Vamos lá Um, dois, três O conceito mais alto Da terceira idade Derrubar Mas vai ser pra derrubar Três, três Vamos lá Um, dois, três Passar mais palmas Mais uma salada Aleluia Um, dois, três